A gente começa o Jornal do Dia mostrando como a burocracia pode causar danos irreversíveis a qualquer um de nós. Uma mãe luta para receber do Estado um remédio caríssimo para a filha de 23 anos e mesmo com quatro decisões judiciais favoráveis, ela não consegue obter o medicamento. A situação da jovem, que sofre de um mal raro, está piorando. E agora ela precisa dobrar a dose do remédio para conter o avanço da doença. Dona Méssia já fez de tudo para conseguir o medicamento para a filha Manuela, que tem uma doença neurodegenerativa, anemapique tipo C. Desde fevereiro deste ano, a farmácia de medicamentos excepcionais do Estado, a Farmex, cortou o medicamento, que custa em dólar o equivalente a 50 mil reais, a caixa com 90 cápsulas. O suficiente apenas para um mês. A situação da jovem Manuela piora a cada dia mais. Ela depende deste medicamento que o custo é altíssimo e a família não tem condições de comprar. Em contrapartida, olha só o número de intimações que a Justiça já enviou para o Estado. Uma, duas, três, quatro e nada do medicamento chegar para salvar essa jovem. Por conta do atraso, o Estado deveria estar pagando multas, como determina a Justiça. E onde é que fica as multas? As multas cobradas pelo tempo que ela não está usando. E a decisão do juiz, que não está sendo respeitada. A mãe se dedica 24 horas à filha e percebe que a falta do medicamento está debilitando ainda mais a coordenação motora de Manuela. Por isso, ela precisou internar a jovem algumas vezes. Com a falta da medicação, ela está muito debilitada, parecem infecções, ela está tendo febre. Teve duas internações já, duas internações por conta disso. Em maio deste ano, o jornalismo da TV Alagoas mostrou a dificuldade de Mércia para conseguir o medicamento. Na época, a Secretaria Estadual de Saúde se manifestou através de nota, informando que a compra do medicamento estava passando por licitação. E também colocou a culpa na Assembleia Legislativa, que atrasou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Hoje, Manuela precisa dobrar a dosagem do medicamento para tentar frear o avanço da doença. Corri tanto atrás dessa medicamento e não vejo resultado por conta de irresponsabilidade, sabe? Eu queria que a Justiça agora cobrasse, cobrasse da Secretaria da Prefeitura, do Estado, o que for. É, enfim, uma boa notícia. Agora há pouco, a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde do Estado informou que o remédio está disponível na farmácia de medicamentos excepcionais. Dona Mércia já pode ir hoje à tarde mesmo retirá-lo. Então, vamos começar. Obrigado.